Quando as coisas do coração Não consegue compreender E a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá, me dá a sua língua Então vem, eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Então vem, vamos viver a vida Então vem, senão não vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life on my Muitas coisas do coração Não consegue compreender Porque a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Do infinito do céu azul Do infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem, então vem, então vem, senão não vou querer Quem sou por querer me mudar Para uma life on my E aí Amém.